Quebrada, quem tá falando aqui é TH e hoje nós vamos falar sobre desbancar os favoritos, mano, quando você entra pra batalha que você é favorito, não é fácil não, pessoal, parece que é fácil, mas não, mano, porque aí te dá uma foto, o cara tem aquela força pra falar, mano, eu vou bater naquele maluco, e aí o que acontece? Ele bate, bagulho muito louco, muito obrigado aí pelo um milhão, família, que a gente alcançou, entendeu? Muito obrigado, já tô, sayonara, e bora que bora, que sem muitas delongas, bora de vídeo aí, cara. Essa dupla cansa, bora disciplina, depois dessa aula de dança, veio uma aula de rima, entende? A minha rima é rústica, vejo mãe, eu tô batendo tudo na poesia acústica. Aham, 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 vem cá. Não é feio eu chegar e fazer poesia acústica, feio é criticar e nunca ter estourado a música. Eu tô tranquilo e soberano, você quer matar os dois, vem treinando e vem treinando. Vem treinando e vem treinando, tchutu cana improvisada, nunca estourei na música, estoui lá sua cara de pancada. Você é muito fraco, mas disciplina, não é o meu oponente, eu prefiro a Clara Lima. A Clara Lima eu admito, ela é mina e manda bem, e tem história no freestyle, coisa que você não tem. Aê! Aham, aham, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Falou que é dançarino e que poesia, na moral não pode. Se você quiser, nós te ganha até no pagode. Ah, isso é... Na hora que eu mando, tudo bem, agora a casa cai. Por isso que agora, mano, você sabe que eu é o Wi-Fi. Você fala que eu não tenho história, a casa cai. Você que só tem história por conta do seu pai. Não, 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 não. Ei, 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 ei. Você rima mal, falta de ter a voz e tem caixa no seu mental. Tá pequena a morte com uma coisa, hoje o Expresso tá bem à noite, é pro teu funeral. Vai, é pro meu funeral, é por isso que eu faço meu organizado. Você tá ligado o que eu faço esse rap bem bolado? Expresso tá bem à noite, eu tô amizando. Então não ganho o enterro, hoje vai ter um show lotado. Vai ter um show lotado, lotadão, que vai ser um canto deitado, amassado. E o bravo ensinado, achando, que vai ser um canto deitado. Você se reta então, e você vai me atução. Não testa a minha fé, irmão, pela boca, gordão. Porque essa aqui você mandou no F, é de taterno. Se você subir, mata o meu caixão, raizinha, porra, pediu pro inferno. Não, 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 não. Vai ter amassado, no imprimosso, não, 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 não. Fala nada com nada, isso eu penso. Daniel Real, tu tá aí pro mundo. Não é maitrado, garoto Enzo. Venha se comparar com o Centrão, porque aqui eu tô vendo gente de todos quantos gente que sonha. Eles tão aqui por causa do rap, você tá aqui só pra passar vergonha. Eu não tô aqui pra passar vergonha, agora eu componho. Como que isso é vergonha? Se isso aqui também é meu sonho, cê não entendeu? E agora eu me sinto aqui no Olimpo. Aqui sabe, meu mano, nós tá no centro sujo, mas o dinheiro é limpo. Demorou, tá ligado, que eu já sou verdadeiro. Até pra citar uma causa justo, o cara que é boizão quer citar o dinheiro. Tá tranquilo, vou te brincar, sem maldade, de improvisação. Se é o dinheiro que te move, cê vai morrer, me não vai pro seu pachá. Agora vai ser o seguinte, eu tô aqui. Outra telegatória informando que agora eu vou chegando. E vou te matando porque eu sou o MC. Você falou que eu sou o vaizão. Isso na frente de toda a plateia. Cê nem conhece na caminhada. Se você não provar, você tá nas ideias. Ai meu Deus. Cê tá ligado que o bagulho é louco. Nós tá no ringue, nós podia tá nem um patame. Se você acha que cê é de quebrada, cê vai tomar a cabeçada do Zidane. Se você tá aqui mexendo com o plano, peço que você nunca se engane. Pela plateia, vai me botar nas ideias. Logo os filhos da Deolane. Demorou, 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 demorou. Eu não sou o filho da Deolane não. Esse cara aqui tá de piada. Eu sou o filho da dona Ana que tá ali. Pena um filho com a rapaziada. Mas esse cara aqui tá ferrado. As imagens não é de quebrada. É Deolane. Esquece a cara do padrão da estourada. A cara do padrão tá aí estourada. E a tua palma também porque ele é vacilão. Vinha aí estourada e você é corajosão. Só que agora cê não vai arrumar nada. Eu reconcesto, sua colagem é exército. Te monto com o palma malhando onde cê pensava. Eu entendi. Esse cara aqui tá achando que é MC. Toda hora quer desmerecer minha coragem. Eu não tô entendendo o que você falar aqui. Sabe por que mano hoje eu já vou te matar. E vou te mostrar que hip hop é o meu trabalho. Vai com calma, é estágio. O que o covarde tem covarde no nome. Mas é corajoso pra caralho. Não, demorou. Mas cê tá ligado que eu faço free. E o apolo tem o nome de Deus no sol. Mas não é meu de nada que eu já vi. Eu vou te bater, não tá ligado? Que o bagulho é muito longo. Não tô desmerecendo sua coragem. Eu tô te atacando. Tamento aqui, acaba com o mover. Se tem carinho, vai com uma casa de massagem. Mas você prefere o que? Acho que essa rima aí causou até um delírio. Você prefere ver um branco apoiando a cultura ou um branco com um fuzil na mão vendo um preto e dando um tiro? Eu não prefiro nada disso, eu faço até diferente. Eu faço freestyle agora e trago o meu incentivo. É que na favela geral tá todo armado. Mas eu livro ele de arma e armo eles de livros. Por isso que agora eu te risquei do mapa. Eu vim botar minha cara tapa. De que adianta encher do livro. Se você tá me julgando pela capa. Eu não julgo pela capa, pois eu não sou salafrário. Venho de ninguém, tem oportunidade, nem trabalho. Por isso que eu quero ser até um latifundiário. Eu não te julguei pela capa, te julguei pelo sumário. Só que no caso o Apolo já vai te brecar. Porque eu rimo igual DK e eu aumento meu KD. Mano, rima no comigo, nunca vai desenvolver. Falou de faraó, sou pirâmide de Gizé. Só que no caso o Apolo é um professor. Ou seja, minha pirâmide de Gizé. Só que eu não falei disso. Você falou que é o KD. Seu flow KD, sua rima KD. Acho que o KD queimou o seu HD. Eu tenho sensor. Eu sou você com a minha rima. Agora eu vou fazendo por isso que você diz a rima. Aê, você é um maneca. Mão no rosto, fiz com a gafona, decorada de Gizé. E aí, gente. Eu vou aqui te resolver. Falou de 6 FE, irmão, pode criar bingo. É só falando com o outro, entre contato contínuo. Aí, aí, Big Mike, tô te achando meio engraçado Desculpa que no verso cê tá ultrapassado Cê tá igualzinho o sol de um dia de acobalipse Se nós te jogar pro alto, hoje vai ter um eclipse É sério, sem maldade, não é bem Ação só pra me comparar ao sol Beleza, concordo com você, eu posso até ser Sabe por quê? Você não vive sem meu brilho E se eu desaparecer no eclipse, você também vai morrer Então, entende essa p***, eu sou o sol Sabe a diferença entre meu inimigo Eu não vim pra ser a estrela maior, vi brilhar junto E pra brilhar eu não apago o brilho dos meus amigos Então, você quer ser o apolo, é Deus do sol Agora eu mostro pra você, cê fala de substituto Eu sou tão bom que eu tenho sete vidas, substitui pra quê? Cara, você é bad black Falou de cutela, sabe porquê cê é bad black? Teu estômago inteiro é uma franquia da outback Tu veio do outro lado da arca Meu palco é pequeno, tua p***, você que é larga Tu faz o meu filho, me dá no seu filho Já não cê sabe coisa que a tua casa tem Bate na tua garganta, na hora de banquete Emicilina, mas que o bagulho é rafapete O meu pé é seu, dois litros Meu mano, eu sou aqui esquisito Você falou que eu falo, larga, 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 papagaio É não, ata a casa do c*** Larga, 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 larga Eu te comendo, até debaixo d'água Como é esse sonho? Aí, eu vejo aqui a tua casa ganha Ah, você é fútil Também no cristal de hoje, você é muito inútil Aí eu sou a C-Band Nariz de imposto, vindo e terra Tô xerê com a porta da lente Calma aí, Daz, calma aí, Daz Ah, meu parceiro, boa tarde de manhã Quando botou de pica no c*** da sua mãe Faz um barulhinho que ela faz Vai, 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 vai Aí, manda no PCD Manda uma taxa de herói para a GD Agora não é a hora do que ver Porque tá no lugar do que a gente vai gostar É muito caralho, tá no lugar do que a gente vai gostar Vem, vem Vamos ver satisfação, tá ligado? A gente vai mandar um salve pra vocês aqui, ó Porque a gente é assim, véi A gente só não faz mais porque é meio chato Mas se deixasse mesmo, a gente mandava rima e salve até amanhã Você acha que o primeiro cara que eu vou mandar o salve aqui não é o Luan? Você tá doido aqui? A gente tá muito bem, a gente nunca fica foito Logo depois do Luan, o salve que eu vou mandar é do biscoito Não sei se é carioca, né? Mas os cariocas nisso aí não tá de brincadeira Eles falam que não é bolacha Mas o importante é mandar o salve pro Matheus Pereira Então muito obrigado aí, quebrada Nós tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação Até a próxima e é nóis